Ó, a gente tá indo pra pilar E tá um pôr do sol tão lindo Eu tô aqui gravando Pra mostrar pra vocês A noite não, tá começando a escurecer Olha que lindo Olha lá, olha lá, olha lá, que lindo Parece que é luz, né? É o pôr do sol Lindeza Muito lindo, né? É o pôr do sol